Salve, irmão, a paz do Senhor, amém? Amém? Quantos estão alegres nesta noite? Deus se faz presente neste lugar. Irmão, enquanto você abre a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Desde já, meu pastor Aldo, quero agradecer a contabilidade, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, no meu ministério. Que Deus abençoe o Senhor, abençoe a todos os irmãos que aqui se encontram, a esta casa. Que Deus abençoe a vida de cada um, obrigado por tudo. Irmão, venho lá de Mangaratiba, Rio de Janeiro, cheguei agora, foi uma batalha para sair de casa, mas Deus é fiel, amém? Estou acompanhado da minha linda esposa que está ali atrás, a obreira Laís. Está aqui, Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 1 em diante, que diz assim a Santa Escritura. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora nona da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Verso 3, e ele vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma ex, uma ex, tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, onde ora, acabamos de ler, vai narrar acerca de uma situação muito conhecida, uma situação muito pregoada em nosso meio, o Evangelho. Mas olhe para cá, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora, Pedro e João, ele está subindo para o templo, na hora nona, na hora da oração, para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para orar a Deus. Porque é bem verdade, bem sabemos, que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que uma coisa, a história chama a minha atenção, é que a Bíblia vai narrar, a Bíblia vai dizer que era colocado à porta do templo, um homem, um varão, que é coxo, porém ele era levado todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, Díaco, o Wagner? Para pedir esmola. Só que a Bíblia vai enfatizar e vai dizer que ele vai pedir esmola para quem está entrando, e não para quem está saindo. Opa, espera aí, vamos lá, vamos entender uma coisa. Ou seja, quem está entrando, quem está indo para dentro do templo, não está indo simplesmente para adorar, está indo para carregar, eis? Alguém aqui pegou. Eu abro a vertente e te entrego? Tem gente que vem para a casa de Deus, mas não quer entregar o melhor, quer dar esmola. Só que olhe para cá e pega isso, papai vai mudar o quadro e vai dizer, ei, eu não sou Deus de esmola, e muito menos o coxo. Que é isso, Díaco, o Wagner? É, Pedro, ou, ou glória, Pedro e João vai subir, só que ele vai olhar para Pedro e João e vai pedir esmola. Só que Pedro e João não estão indo para o templo carregando esmola. Calabarássia, que ele ia amantoplo minerevássia. Pedro e João, ele vai olhar para o coxo e vai dizer, olhe para nós. É ele mostrando para o coxo, dizendo assim, eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Qual é a diferença? A diferença é que eu estou de pé e você está caído. Calabarássia. Qual é a diferença? É que eu consigo andar e você está sendo carregado. Qual é a diferença? É que eu vou entrar para o templo e você vai ter que ficar pelo lado de fora. Eis aí a diferença. Está todo mundo entrando, mas entregando a esmola para o coxo. E deixa ele lá pelo lado de... Só que vai vir Pedro e João. Pedro e João vai olhar e vai dizer, olha, eu não tenho nem prata e nem... Ou seja, eu não tenho esmola no pastoral do pastor. O que eu carrego é maior. O que anda comigo é maior. Ah, eu vou entregar algo de Deus para essa igreja aqui nesta noite? Oh, Glória. Era Pedro e João dizendo para o coxo, olha, você está pedindo esmola. Mas eu conheço o que é dono do ouro e da prata. É o dono do ouro e da prata. E ainda tem mais. E ainda tem mais. Tem poder de te tirar do lugar de vergonha. E te levantar para colocar no lugar de honra. Parece que eu olho para o coxo e vejo o coxo olhando para Pedro e João dizendo, eu não estou entendendo nada. Porque há muito tempo eu vejo, a Bíblia não diz, mas mente de pregador vai longe. Eu vejo profeta entrando na casa e me dando esmola. Há todo tempo eu vejo sacerdote entrando na casa e me dando esmola. Eu falo rasgado, irmão, mas é o Deus que Deus me usa? É assim que Deus me usa? Eu vejo pastor, missionário, presbítero, diácona, obreiro entrando para casa, mas me dando esmola. E qual é a diferença? É que Pedro e João não é profeta, não é sacerdote, não é obreiro, mas ele é discípulo. Ah, eu vou falar. Sabe qual é o problema da minha geração? Quer ser muito intitular profeta, mas primeiro não quer ser discípulo. Oh glória, oh aleluia, lá vai. Oh glória, quer ser profeta, mas não quer ser discípulo. Porém a Bíblia diz, e de fazer de, e de fazer de, mas eu estou vivendo a geração que está criando profeta. Quer ser profeta, mas não quer ser discípulo. Quer ensinar, mas não quer sentar para aprender. Isso aqui é congresso de missão, irmão. E sabe qual é a maior missão que o reino deixa para mim e para você? E de por todo mundo, e pregai o meu evangelho. Eita, oh glória, oh aleluia. Vai, saqueia o inferno. Oh glória, oh aleluia. E vamos povoar o céu. Está lá e, eu vou me naida. O Pedro e João vai dizer, olha. Eu vou te dar o que é maior do que a esmola. O que é isso? É, em nome de Jesus. Talássia. Irmã, tuplô, nerevássia. Ai, eu ouço dizer, diáculo, Wagner. Por que eu não vejo mais milagre no tempo de hoje? Sim, porque não existe mais em nome de Jesus. Agora é no nome de Deus. No meu nome. O nome de Jesus está sendo deixado de lado. Só que Pedro e João vai dizer, em nome de Jesus. Levanta. E me acompanha. Eu vou fechar a Bíblia. Eu já vou passar o microfone para quem é de direito. O engraçado é, que quem levava o coxo, deixava na porta, mas não tinha coragem de botar para dentro. Alguém dá esmola, mas não leva para. Só que Pedro e João estão dizendo, além de eu te dar a tua bênção, além de eu te dar o milagre, tu não vai ficar pelo lado de fora. Vem, entra comigo. Entra comigo. Entra comigo. Entra comigo. Entra comigo. Entra comigo. A Bíblia vai dizer que enquanto Pedro e João estão entrando na porta do templo, está entrando pelo ato, está todo mundo olhando e está dizendo, peraí, não era o coxo que estava pedindo esmola? Agora está entrando. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse? Ei, pastor, pega isso. Vai ter lugar que você não vai precisar estar lá. Mas o teu testemunho vai chegar primeiro. Vai chegar primeiro. E tem, pegou ali, pegou lá. Vai chegar. Que testemunho tu tem dado aí fora? Que testemunho eu tenho dado lá fora? Vai pegar o coxo e vai entrar. Eu estou finalizando, já vou passar para o pastor. Só que a multidão vai olhar e vai dizer, peraí, não era o coxo que estava lá fora? Sim. Ele está de pé? É. É. Mas calma aí, não era coxo? E como é que está de pé agora? Não é? Calaço. Calaia, amanto. O que é isso, papai? Está bom. Aham. Sabe por que que tem gente? Eu vou falar. Que não quer colocar o coxo de pé. Porque tem medo de perder a posição para o coxo. Tem medo de perder a cadeira para o coxo. Mas Deus está levantando uma geração que não está presa a cadeira, não está presa a trono, não está presa a patente e está dizendo, ei! Fique tranquilo, porque se teu irmão se levantar, certamente ele vai lembrar de ti, ele vai lembrar de ti, vai dizer, estava comigo, estava comigo, ele chorou comigo, ele orou comigo, ele andou comigo, ele estava comigo, ele estava comigo, ele estava comigo, vem, vem, vem comigo, vem! Vamos olhar para o coxo. E vai dizer, quem fez isso daí foi Pedro e João. Pedro e João, me explica esse negócio aí, Pedro e João. Eu quero é só um sonho também, mano. Quero fazer milagre também. Pedro e João vai olhar para a multidão e vai dizer, ei, peraí. Vocês estão dizendo que eu e ele fizemos isso? Não. Fizemos nada. Eu não posso nada. É Pedro e João dizendo para ele assim, não, que diminua eu, para crescer ele, a glória é dele, a honra é dele, o lugar dele. Eu não faço nada. Eu só sou instrumento que Deus usa para abençoar alguém, o glória. Eu não sou o dono da bênção, eu só sou instrumento que Deus usa para abençoar alguém. Pega isso, meu pastor Heldo Ramos. O senhor só foi instrumento de Deus para honrar no ministério. Oh, aleluia. O senhor é instrumento de Deus para honrar entre outros ministérios. Mas eu tenho algo de Deus para a tua vida, homem de Deus. Enquanto tu abençoa. Oh, aleluia. Um pequenino, um menor da casa, que não tem nome, não tem patente, não está em holofote. Deus está dizendo, é aí que eu faço assoprar o teu nome, nos quatro cantos desta terra. Pedro e João estão dizendo, eu não posso fazer nada. Mas o Deus que se vive, ele faz. Olha a pregação do homem, dentro do trem, dentro da casa de Deus. Está dizendo, olha, eu não posso nada. Mas Deus pode. Sabe o que eu entendo com isso? Tem gente que está na casa de Deus. Até prega. Até louva. Até canta. Até tem uma hermenêutica, uma exegésia, uma oratória bonita. Mas está longe da presença de Deus. Enquanto tem alguém, que está no último banco, sentado, e está cheio da presença de Deus. Não é o terno que prega, não é o terno que faz. Não é a gravata que prega, não é a gravata que faz. Mas sim uma vida de santidade. Mas sim uma vida cheia de um sangue. E para me finalizar isso aqui e não fugir do contexto, a situação do coxo, é a mesma situação daquele vaso que está dentro da casa do olheiro. O profeta chega, ele observa o olheiro trabalhando com o vaso. E o vaso quebra. E uma frase que eu tenho pregado muito no Rio de Janeiro é, que eu não vejo o olheiro pedir a opinião do profeta para refazer o vaso de novo. Eu não vejo ele pedir a opinião. Mas ele pega, ele faz. Assim ele fez na vida do coxo. Ele achou graça e ele disse, olha, hoje é dia de tu sair do lugar da esmola e entrar para dentro do templo. É alguém olhando e dizendo, não tem como, não tem jeito. Como é que ele pode? É Deus dizendo, eu faço, eu quero, eu mando, eu levanto, eu não levanto. Parece que Deus está me levando. E primeiro a Samuel, capítulo de número 2, versículo 7. Sou eu que abato, sou eu que levanto. Sou eu que enriqueço, sou eu que pobreço. Sou eu que tiro o homem do pó, do moturo necessitado. E coloque-o para se assentar perante os príncipes. Que eles também me levem a Apocalipse 3, 7 e 8. Ei, eu tenho a chave de Davi. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Oh glória, oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, não está bom. Primeiro a João 5, 18. Aquele que é nascido de Deus. O diabo não toca, não está bom. Salmo 91, versículo 7. Oh glória. Mil cairão para o lado e dez mil à tua direita. Porém, tu não serás atingido. Oh glória. Oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus olhando para esta igreja hoje. Dizendo, ei, eu desci aqui. Para tirar alguém do lugar da vergonha. Para dar dupla honra. Para dar dupla honra. Para dar dupla honra. Para dar dupla honra. Tem dupla honra na casa. Tem dupla honra. Já se foi 15 minutos. Oh glória. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Não foi em vão a tua saída do teu lar. Deus vai te dar dupla honra. Para me passar o microfone para quem é de direito. Dar o abraço do meu pastor Bruno. Pastora Flávia. Que tem me honrado. Honrado a minha esposa. Meu ministério também. Somos lá do ministério. Sem ideia de Deus. Abraçando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar tua vida. Tua casa. Tua ministério. Grandemente. Abençoar o anjo desta igreja. Abençoar o pastor Aldo Ramos. Que é o presidente do congresso. Pastor. Não tem nem palavras para agradecer a tua vida. Tem nem palavras para agradecer o que o Senhor tem feito na minha vida. Sem palavras. Que Deus abençoe o Senhor poderosamente, ricamente. Não só o Senhor, a tua casa, a tua vida. Tá? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Pastor. Sei que não é muita coisa. Mas como o Senhor me pediu, eu trouxe uma lembrancinha de lá. Não é grande coisa que eu não estou em uma condição muito boa. Mas eu trouxe aqui um chaveirinho aqui de lá do Rio. Que Deus abençoe o Senhor. Tá bom? Não é grande coisa não. Mas que Deus abençoe o Senhor. Tá? Pode ter certeza. Que da próxima vez que a gente se encontrar. Vou trazer um presente de Deus para a sua vida. Tá bom? Mas coisa maior. Deus tem a fazer ainda na tua vida. Tá? Que Deus abençoe a todos aqui. Tá? Que estão na minha retaguarda. Obrigado por me ouvir. Que Deus possa usar os homens de Deus poderosamente. Amém? Eu agradeço minha oportunidade. As palmas govam no nome do Senhor.